Bispo do César Baucau, Dom Leandro Maria Alves, sob a convenção no Ina Gura Uma, inclui Capelino, e a Comunidade Madre Filas Maria José Iazucu Buruma, posto administrativo Baucau Vila. Sexta-feira foi na laisne, Bispo do César Baucau, Dom Leandro Maria Alves, Ina Gura Uma, inclui Capelino e a Comunidade Madre Filas Maria Iazucu Buruma. Ia missa Dom Leandro Maria Alves, até o maromag bolu sarani hotu, ato moristuir vocação no halocnar, com responsabilidade no ne moristuir santidade. Dom Leandro afirma, precise a Congregação Filas Maria Iazucu Buruma, ato halão missão caridade, folio prioridade da educação inclusiva, balabarique deficiente sira. Ina Gura e pensa, para alguma forma, possui Comunidade Filhas Maria Iazucu, Hoso que Broma, atualmente na sua presença, o Mãe do Papa, o Sr. Casamento desse Evangelho. Há todos que estão em desenvolvimento, todos que estão em desenvolvimento. Todos que estão no coração, podem ter que testemunha a nossa presença. Há todos que estão no coração, ou esses que estão em desenvolvimento, que estão em desenvolvimento, e estão em desenvolvimento de nossa vida. Leandro Rossa, que população do Sul Boa Roma, Tula Nafatin, Madre Sira, ou de Halomisaon Karidadi ou de Servi Ema. Madre Provisial Kongregação Filos Maria Ize, Teresia Hateten, Kongregação Filos Maria Ize, ou de Halomisaon Ihet Timor-Leste, Tambaha Karak, Atu Servi Ema Romagnia Domen Basarane Sira. Orsamento Nebegasta Bekonstrução Umai Sekolah Asrama Nuka Pelinone, Liu Tokon Atu Surua Resin. Ya, kami mengucapkan kaul kemiskinan, hidup sederhana, hidup hemat, ditabung, uang dipakai untuk misi. Salah satunya untuk pengembangan misi di Timor-Leste. Dan kami akan mengembangkan lebih banyak di Timor-Leste, semoga juga terutama ada tambahan calon suster dari Timor-Leste, sehingga bisa mengembangkan karya yang ada di Timor-Leste, semoga tidak hanya di Baukau saja, bisa di daerah lain. Diretor Serviço Educação Município Baukau, Afonso dos Santos, aprecia a presença da Congregação Filas Maria Ize, pode folio prioridade para educação inclusiva, pode contribuímos para desenvolvimento humano. Presidencia da Congregação Filas Maria Ize, Hala o na tinan sanuluri singida iha Timor-Leste, no foin Madri da Timor-Oang Nenrua, maka hala premier votos. Usi Bokau, Mario Pedro, Baer Teteli.